Eu vou te mostrar o desenho, tá? Aí você dá uma olhada se falta algum detalhe, né? Pra acertar, tá? Então aqui, ó, a frente, ó, da casa. Aqui no caso seria o comércio, a grades na frente aberta. Tirei toda a lateral, ó, só deixei o portão no fundo, que é onde vai entrar, além do de garagem social junto, né? Portão de correr. Aqui, ó, os telhados, ó, o telhado de cima da casa. Aqui tem um telhado lateral, que não é até o muro, tá? Que você pediu pra não jogar até o muro, deixa aberto, ó. Muro mais baixo, tá? E essa parte da frente aqui, onde tem esse telhado, é o comércio, tá? Ali, ó, tá? Aqui tem um banheiro também, aqui é onde você coloca a energia. Eu deixei até um detalhe aqui. Corredor no canto, ó. Fora, fora. A garagem nos fundos, ó. O telhado, ele joga uma queda pro corredor e a outra direto pra frente, ó. Toda pra rua, ó. Ó. Ó lá. E dentro da casa, ó. Dentro da casa, até coloquei algumas mobílias, né? Que se o pedido foi sem mobílias, coloquei ali na sala, no lugar de vazio. Pra gente ver ali a bancada, a mesa, a pia e o estofado ali, ó. De sala, ó. Pra gente ficar, ver bacaninha, ó. Corredor de fora a fora, por dentro, de acordo com a sua planta, ó. Tá? E os três quartos, ali, ó. Banheiro social, dois quartos. Tudo com janela pra esse corredor. Quarto casal com banheiro, ó. Tá? Aí eu só coloquei um vitrô aqui, ó. Pra ter uma circulação de vento no corredor. Tá? Aqui, ó. Não sei se vai fazer, mas ficou bacaninha ali. É bom deixar, tá? Isso aqui por dentro, ó. Da casa. Agora, deixa eu dar uma entrada lá dentro, pra você ver como é que ficou por dentro. Lá dentro da casa, ó. Deixa eu pegar aqui a câmera. Beleza, aqui, ó. Ó, a lojinha aqui, ó. Seu comércio, com o top. Olha isso aí, ó. Botei uma bancadinha aqui, ó. Que entra por ali. Ali tem o banheiro. E aí, onde você vai? Eu botei umas mesinhas também, aqui, ó. Olha que show isso aqui. Tá? Aonde você tem aqui o comércio que você... O salão... A sua loja aqui, ó. Botei um detalhe, ó. A grade, você vê a rua toda aí, ó. Show de bola. O comércio, você falou que é um espaço bem pequeno. De uns dois metros, mais ou menos. Dois metros e meio, mas tá aqui. Tá? E aqui, a portinha. Quer dizer, eu preferi fechar até em cima. Pra acabar com o acesso mesmo, tá? Pra não interferir. Aqui, a varanda lateral, ó. Sentar atingindo o muro, ó. Com o lateralzinho aqui. A entrada por da sala aqui, ó. Olha aí que bacana. A sala. Super grande, ó. Sala e coisa americana. Aqui, tudo isso aí, ó. Ó. Aí, botei, ó. Mesa de jantar, seis cadeiras. Bancada aqui, ó. Não sei se vai colocar também, mas coloquei. Ficou legalzinho aqui. E a pia, ó. A cozinha. Cozinha gigante, hein. Tudo aqui aberto, ó. Tá? Com duas janelas laterais, ó. E uma no fundo, acima da pia, ali, ó. Então, você tem aqui a sala, ó. E aí, aqui, você entra nos quartos, ó. Naquele corredor que você colocou de fora a fora, ó. Ó. Botei lá no finalzinho, onde tem mais ventilação. Na área dos fundos, ó. Uma abertura. Pra ventilar aqui o corredor, ó. E aí, o quarto e casal aqui, ó. O banheiro, você colocou num canto aqui, eu tirei e coloquei direto. Não, ele ia ficar um... Atrapalhar o quarto, ó. Aqui é o banheiro, o suíte. Tá? E aí, vamos ver rapidamente aqui. O... O corredor. Aí, eu tenho outro quarto aqui, ó. Ó. Top também, quarto super grande. E eu tenho o banheiro no meio. Banheiro social aqui no meio. Do tamanho da suíte lá, ó. Mesmo modelo, tá? E aí, eu tenho também o outro quarto aqui, ó. Quarto grande, tá? Agora aqui, igual que eu falei. Esse corredor você colocou de fora a fora, ó. É isso que eu te falei, ó. Esse quarto, por exemplo, se você ocupar esse corredor, ele fica grande. O quarto aqui, ó. Você ocupa mais esse corredor aqui. Você traz ele aqui e bota a porta aqui. Tá? O de casal, a mesma coisa, ó. Se você... Trazer ele aqui, você ocupa esse corredor todo aqui, ó. Você faz parte do quarto, tá? É isso que eu te perguntei sobre esse corredor, se vai ficar assim mesmo. Tá? E você me fala esses detalhes aí. Aí, saindo aqui na cozinha, ó. Aí, a gente chega aqui na área dos fundos, ó. Olha que top aqui, ó. Você chega aqui, entrou com o carro, ó. A garagem nos fundos, ó. Bem no finalzinho lá, eu coloquei lavanderia, ó. Corredor. Aqui, a entrada da cozinha. Vamos entrar lá fora, hein. Vamos chegar de fora ali. A garagem, a portão de garagem nos fundos, ó. Entrou. E aí, você tem a entrada da cozinha e a lavanderia que eu coloquei aqui. Tá? No finalzinho aqui. Aí, você tem essa garagem super grande aqui também, ó. Beleza? Então, tá aí, você me fala aí, ó. Ó, vamos entrar aqui por dentro de novo. Vou sair lá na lojinha, lá. Beleza? Aqui, a porta da sala, a varanda grande, ó. E aí, a lojinha aqui, que aqui pode colocar uma porta aqui, ó, também. Tá? Aí, vamos ver aqui, ó. As mesinhas aqui ficou show na lojinha. Pode botar um açaí aqui, hein. Aí, aqui, hum, é o banheirinho aqui, tá? Mesmo padrãozinho, ó. É um lavabo, né? Só um lavatório e a pia. Beleza? Dá uma olhadinha aí, me fala aí. Isso é isso mesmo. Calçada, tá? Que aí, finalizando, vou colocar uma rua aqui na frente e uma rua do lado. Tchau. 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 Obrigado.